Por região, por país, a gente tem classificações de farinhas diferentes. No caso do Brasil, a gente classifica a farinha em três tipos. Tipo 1, tipo 2 e integral. O Ministério da Agricultura determina que essas farinhas tenham no mínimo 7,5 de proteína para tipo 1, 8% para tipo 2 e integral. A gente quando pega a embalagem, o rótulo e lê essas informações aqui, nem sempre essa informação que está aqui, que é a informação nutricional do produto, da farinha, tem a ver com a quantidade de proteínas que a gente tem de fato na farinha. É diferente do que de fato a farinha é. Então muita gente às vezes pega a farinha de mercado, ah, Ricardo, eu vi a farinha aqui XPTO, que está escrito que na porção de 50 gramas tem 6%, então ela tem 12% de proteína. Não, eu sempre falo e recomendo o seguinte, gente, entre em contato com os fabricantes, são informações importantes quando a gente está selecionando uma farinha para poder panificar.